Um homem foi preso depois de agredir um idoso de 82 anos. Natália, conta pra gente aí. Ô, Loares, esse caso aconteceu no setor Andréa Cristina. Esse idoso, talvez seja um aposentado, a gente imagina que sim, mas ele ainda puxa aqueles carrinhos de recicláveis. O pessoal da Romul tá aqui, vou conversar com o Wagner, que é o comandante da Romul. Wagner, puxando esse carrinho, ele esbarrou numa moto que tava parada no espetinho. E aí, o que que aconteceu? Boa tarde, Loares, boa tarde a todos que nos assistem. Um idoso de 82 anos, que ainda puxa um carrinho de reciclagem pra ter uma renda extra. Ele esbarrou na motocicleta desse indivíduo aí. E nem chegou a derrubar essa moto, embora ele nem se justificasse. E ele teve um ataque de fúria, partiu pra cima desse idoso de 82 anos. Agrediu ele com chutes, pontapés. Nós fomos chamados, porque fica ali próximo à nossa base, o Andréa Cristina, e conseguimos chegar a tempo aí de prendê-lo em flagrante. Qual a história desse homem, desse agressor? Esse agressor já tem passagem pelo artigo 155, furto, lesão corporal, embriaguez ao volante e também ameaça. Ele foi autuado aí pelo crime de lesão corporal contra a pessoa idosa, que é uma agravante. Resistência e desobediência, porque ele também resistiu à prisão. Ficou detido aí sob fiança de 2 mil reais. Pra gente finalizar, o Loares, até trocando um pouquinho de assunto, abrilhantando um pouco mais esse trabalho do pessoal da Romul, o Wagner tá com um papelzinho aqui na mão e inauguração da base nova deles, né? É, agradecer o pessoal da Record, que nos apoiou, os telespectadores. E convidar, o Loares, você, o pessoal da Record e os telespectadores pra inauguração da base de Romul, dia 25 de agosto, às 9 da manhã, ali no Jardim Califórnia. Vou estar mandando o convite pra você e aguardamos a TV Record Goiás e os telespectadores da região leste. Excelente, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, viu, Oloares? Obrigado, Natália. Parabéns ao pessoal da Romul, é violência que não acaba mais, né?